E aí galera, então hoje eu vou, né, antes de mostrar o vídeo mesmo, essa é a pele que nós vamos pintar hoje, que é uma pele branca, tonalidade branca, mas um pouco amarelada. Nessa semana passado, eu trouxe a pele branca rosada, nisso eu tô trazendo a pele branca, né, um pouco amarelada. As cores que eu usei, o marrom escuro, esse marrom mais clarinho e esse cor de pele e o branco pra misturar. Caso você use, né, a linha Eco da Faber Castell, o outro lápis que a Castell traz o nome de cada cor de lápis, você pode pegar o marrom escuro, que vai ser uma tonalidade muito parecida com essa, o canela e o cor de pele e o branco, né, então só muda um pouco o nome, mas as cores são muito parecidas, né, o marrom escuro, o canela e o cor de pele. Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Então vamos lá galera, é, pegue aí o marrom, né, escuro e você vai começar a fazer as sombras de personagem. Qualquer dia eu vou trazer pro canal, né, uma aula de luz e sombra. Então, se vocês querem uma aula assim de luz e sombra, né, pra ter noção de onde colocar a sombra nos personagens, caso vocês não tenham referência, deixe aqui nos comentários, né, se você tiver muito like, eu também vou entender como vocês, que vocês realmente querem uma aula de luz e sombra. Então é isso aí, é, como eu falei, né, pegou o marrom e já começam a fazer as sombras, né, bem de leve, não precisa apertar muito o lápis. Movimentos circulares, sempre importante dizer isso. Seja qual for a marca do lápis que você usa. Pra ele misturar mais, você tem que fazer esses movimentos uniformes, né, em todo o desenho. É, sem pressa. Eu percebo que muita gente que tem dificuldade em pintar a pele, é, porque se apressa muito na hora de pintar a pele do personagem, né, fica muito riscado, muito marcado os traços, não fica aquela cor uniforme. Depois você já pega o canela, né, e você vai fazendo o restante do rosto, onde não tem a sombra no personagem. A cor de pele normal. O que você vai fazer com canela, como base, né, movimentos circulares, como sempre digo, sem ter pressa. É, no vídeo, até parece que eu tô saindo ligeiro, mas é porque eu acelero o vídeo pra não ficar no tamanho real, né, porque senão vai ficar muito grande. Mas, eu levo em torno de uma pele, essa pele demorei em torno de meia a 45 minutos pintando ela, né, 45 minutos pintando esse tom de pele. Porque só tem o rosto, né, mas tem personagens que tem mais pele pra pintar, tem, depende da pele, tem mais cores pra misturar e demora bem mais tempo. Então, você pega o canela e começa a fazer onde não tem sombra. Movimentos circulares, sem ter pressa. Depende do seu lápis, a ponta precisa estar bem afiada, bem apontada, porque senão vai ficar partes mais escuras, partes mais claras. Então, é importante lembrar que a ponta tem que estar afiada com a lapiseira. Então, é só seguir o passo a passo que você vai conseguir também ter um resultado parecido com esse. E desenho e pintura é prática. Você, a cada vez, vai aprendendo mais, vai entendendo como funciona, é, cada lápis, né, a marca que você usa, você vai aprendendo a usufruir melhor de cada detalhe dela. Você vai aprendendo cada detalhe e cada desenho. Então, é importante você treinar bastante. Terminando a parte da pele, agora você vai pra sombra, o desenho com o canela. E ela vai usar uma força um pouco mais forte que você usou no marrom escuro na sombra. Pra misturar já as duas cores. Pra dar uma cor já... Pra você ver com um tom de pele normal. Só que como é sombra, ela tem que ficar mais forte. Como vocês podem ver no vídeo. Mais movimentos circulares. É... Usa uma força média, né, nessa parte aí. Não bota toda a força da sua mão, mas... Usa uma força maior que você usou no outro lápis. No lápis marrom escuro. Terminadas as sombras, você vai pegar o rosa claro. Que é praticamente a base de todas as cores. Com as peles que são mais morenas, que... As cores que são de base são outras. Mas, né, no branco sempre a cor base é o rosa claro. E sempre você tem que começar pelas cores escuras. Aí eu vou... Depois vem com as cores... Com as cores mais claras. Fica mais fácil de misturar assim. Então você botar... Primeiro o rosa claro. Pra depois botar o canela por cima. E na sombra, pra depois colocar o marrom escuro. Vai ficar uma coisa bem feia. Não vai... Não vai misturar. Como você queria. Então eu vou fazer um rosa claro agora. Na parte da pele, sem sombra. Movimentos circulares. Você vai usar uma força... Bem de leve também. Não precisa forçar, né. Porque o tom de pele, ele... Já... Vai se misturando com a outra coisa. Vai no tom de... Desse personagem, né. Que é uma pele branca, um pouco mais amarelada. É... 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 É que... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto